E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 4 degrados aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentário a palavra Mel de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, comente aí chegue e me nota que você tem que aparecer no próximo vídeo E aqui eu vou te inscrever no meu canal de gameplay, estamos rumo aos mil inscritos O primeiro é o Twilight Day Care, vai estar no primeiro, o comentário é fixado Assim que você entrar no jogo, pessoal, você pode estar clicando na parte de adultos e clicar nessa primeira personagem Você coloca na free, né, que não vai mudar o seu personagem, confirmar Aí ele já vai te teletransportar pra essa parte, pessoal Assim que você for teletransportado pra cá, você vai ver que tem essa televisãozinha aqui com anúncio E só você clicar em E, ele vai estar te levando lá pra uma área de cinema Aqui pra você estar ganhando o primeiro item, você precisa ficar aqui sentado Que vai começar um estilo de vídeo, filme aí que vai estar passando, pessoal Já tô avisando que ele é um pouco longo Então o que você tem que fazer é deixar aí esse vídeo aberto Enquanto você vai fazendo outras coisas, pessoal Porque ele demora uns 10 a 20 minutinhos O vídeo até legal, só que ele tá todo em inglês Então assim, se você quiser assistir, ele é bem engraçadinho Foi bem produzido, eu achei bem legal E assim que terminar o vídeo, você já vai estar ganhando o primeiro item grátis, tá? E assim que acabar o primeiro vídeo, você vai perceber que vai aparecer uma cutscene de uma bebezinha E a gente vai precisar seguir a baby bee pra poder estar pegando o próximo item, pessoal E aí você vai vir nessa parte aqui do negócio que tem esse teletransporte amarelo E você vai voltar lá na parte do daycare Assim que você chegar aqui no daycare, pra encontrar ela, você precisa vir aqui na cozinha E ela vai estar bem no cantinho, pessoal É só você interagir com ela que ela vai te dar esse bilhete E agora pra você estar pegando o item, você precisa estar voltando Aqui nessa parte onde tinha aquela TV Pra gente poder voltar no cinema Então você vai interagir com o E E agora pra estar pegando o item, você precisa só vir aqui falar com ela Interagir pra conversar com ela E pronto, já vai aparecer o seu bandage E aí agora a gente vai estar conferindo como ficaram esses itens Esses presentes que a gente pegou no primeiro jogo, pessoal Próximo jogo é Wonderland da Shane com a Carla Wonderland Pra estar ganhando esse item, pessoal, a gente precisa vir aqui e rodar essa roleta E ela tem que cair nessa asa que tá em dourado e as outras também azuis Então tem que cair na asa dourada Mas pra estar rodando a roleta a gente precisa de ter 100 diamantes pra ter uma rodada E como vocês podem perceber aí, pessoal, eu só tô com zero diamantes Então eu vou estar mostrando como que você consegue diamantes pra estar rodando a roleta Você vai vir aqui falar com esse moço aqui, interage com ele E ele vai pedir pra que você encontre 10 partes que vão estar jogadas aí São tipo caixinhas de presentes, o total são 8 Eu vou mostrar os lugares pra vocês onde estão Eu não sei se vai ser 100% igual de vocês Mas eu acho que os lugares é mais ou menos no mesmo Então não muda muito de pessoa pra pessoa, tá? Vou estar mostrando todas as caixas que eu peguei aqui pra ficar mais fácil E lembrando, pessoal, não quer dizer que você pegou as 100 caixas Que você tem a quantidade certinha de diamantes Que você vai conseguir na primeira rodada, tá? Pode ser que demore umas 4 rodadas, 3 rodadas Depende muito de pessoa pra pessoa Então eu já estamos quase na metade Então você pode deixar o vídeo aí um pouco mais devagar pra você ver onde estão Mas como eu disse, eu não sei se vão ser exatamente iguais Mas geralmente vão estar em todas as ilhas Então vai estar uma aqui nessa área de academia Outra ali na área de salão Outra com certeza vai estar aqui onde eu tô passando agora com vocês E aí é óbvio que você entrar, você vai ver o nosso brilhando E vai ser bem mais fácil de você encontrar, beleza? Então eu já peguei todas as 8 caixas E agora a gente ainda não pegou o item, obviamente Porque a gente tem que voltar lá Aonde a gente precisa estar rodando a roleta Então bora lá! Então pessoal, já estamos chegando aqui Assim que você chegar, você precisa primeiro falar com o moço Porque ele vai estar trocando suas caixas por diamantes, pessoal E agora é só você rodar a roleta Então bora lá! Eu consegui de primeira, pessoal A chance é só 10%, foi muita sorte Mas caso você não consiga de primeira Você vai ter que pegar mais 8 caixas Pra conseguir mais 100 diamantes E tentar de novo, tá? E você vai fazendo isso até conseguir a asa Mas como eu disse, eu acho que não deve ser tão difícil conseguir de primeira Então é bem facinho, tá? Então bora lá conferir esse item Esse daqui, pessoal, foi a asa Ela é super linda Ainda mais por ser grátis Eu achei ela maravilhosa Com essa florzinha As cores delas são muito bonitas Bora lá pro último item O jogo é o Fenty Beauty Skin Experience Aqui a gente vai estar pegando esse lindo casaquinho branco, pessoal Pra estar pegando ele é super fácil A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na loja principal Que é essa daqui da Sephora Ou Sephora, sei lá como é que se pronuncia E você só vai vir aqui e precisar interagir com todos os itens de todas as prateleiras Então você vem aqui, olha Se você perceber, ele clica E dá um okzinho, tá vendo? Então, olha, dá pra ver que dá pra clicar E aí você vai fazer a mesma coisa em todos os itens Então você vai só sair clicando Tem que ser em todas as prateleiras Então toma cuidado pra ver se tá clicando certinho Porque tem gente que fala que bugou Mas eu acho que às vezes pode ser que a pessoa clicou errado Mas também pode ser que esteja bugado Porque esse item saiu esses dias Então, tipo assim, foi dia 7 Ainda é dia 9 no dia que eu tô gravando Então pode ser que dê algum problema Mas aí você já vai ganhar o item com o emblema, beleza? Então bora lá conferir esse item Esse, pessoal, é o casaquinho branco super fofo Achei ele uma gracinha Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloquem nos comentários qual foi seu item favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau